Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Rosiane da Ginástica Artística e em comemoração ao Festival de Esportes, nós vamos propor alguns desafios para vocês. Procurem o local e vamos lá? Na posição de canoinha, com uma blusa, passe entre os braços, na posição grupada ou carpada. Apoie seus joelhos em seus braços e equilibre. Execute um exercício acrobático, que pode ser, por exemplo, um rodante. Responda a questão. Olá galera do Colégio Albert Saving, é o Chico Barreto, atleta da Seleção do Esporte Clube Pinheiros, e eu gostaria de saber de vocês quantas medalhas eu ganhei de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019.